Os fins de semana foram se tornando tão longos que um dia, no meio de um papo qualquer, Raul deu a Saul o número de seu telefone, alguma coisa que você precisar, se ficar doente, a gente nunca sabe. Domingo, depois do almoço, Saul ligou, só para saber o que o outro estava fazendo. E visitou, e jantaram juntos a comidinha mineira que o empregado deixara pronto no sábado. Foi dessa vez que ácidos e unidos falaram no tal deserto, nas tais almas. Há quase seis meses se conheciam. Saul deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto tímido ao cair da noite. Mas quem cantou foi Raul, perfilha, lavada, para contigo e na distância. E a pedido de Saul, outra vez, duas vezes, tu me acostumbraste. Saúl gostava principalmente daquele pedacinho assim. Suti, llegaste a mim como na tentação. Llenando de inquietude de coração. Jogaram algumas partidas de buraco e por volta das nove, Saúl se foi. Na segunda-feira, não trocaram uma palavra sobre o dia anterior, mas falaram mais que nunca e muitas vezes foram ao café. As moças em volta espiavam, às vezes cochechavam, sem que eles percebessem. Nessa semana, pela primeira vez, almoçaram juntos na pensão de Saul. Que subiram ao quarto para mostrar os desenhos, visitas proibidas à noite, mas faltavam cinco para as duas e o relógio de ponto era emplacado. Pouco tempo depois, com o pretexto de assistir a Vagas Estrelas da Lúcia na televisão do Saúl, Raul entrou escondido na pensão, uma garrafa de banhaque no bolso, um terno do paletó, sentados no chão, costas acolhadas na cama estreita, quase se não prestaram atenção no filme. Não paravam de falar, cantaram o lando do Yo que no Bibo. Raul viu os desenhos, olhando longamente a reprodução de uma nova. Depois perguntou como o Saúl conseguia viver naquele quartinho tão pequeno. Parecia sinceramente preocupado. Não é triste? Perguntou. Você não sei, Saúl? Saúl sorriu vagamente. A gente acostuma. Aos domingos, agora, Saúl sempre telefonava e vinha. Almoçava, jantava, bebiam, fumava, jogava cartas, falava o tempo todo. Enquanto Raul cantava. Vez em quando... Saúl fazia carinhos lentos na cabecinha de Carlos Gardel, pousada no seu dedo indicador. Às vezes, olhávamos. E sempre sorriam. Uma noite, porque chovia, Saúl acabou dormindo no sofá. Dia seguinte, chegaram juntos à repartição, camelos molhados no chuveiro. Nesse dia, as moças não falaram com eles. Os funcionários barbudos e desalentados trocaram alguns olhares que os dois não saberiam compreender, se percebessem. Mas nada perceberam, nem os olhares, nem duas ou três piadas enigmáticas. Quando faltavam dez para as seis, saímos juntos, altos e altivos, para assistir ao último filme de Jane Fonda. Sai da minha cabeça Sai da minha cabeça Desce pela garganta E segue até o coração Ali do lado Fica o meu pulmão Quando você chega Eu mudo minha respiração Mais pra baixo Mais pra baixo Fica o meu estômago Eu queria borboletas E tudo que eu tinha são sapos Sai da minha cabeça Sai da minha cabeça Sai da minha cabeça Desce pela garganta Segue até o coração Na cabeça Na cabeça Quando começava a primavera Saúl fez aniversário Por que achava seu amigo muito solitário Ou por outra razão assim Raul deu a ele a gaiola Desorientado Desorientado Saúl vagava pelos corredores da firma Esperando um telefonema Abrindo os braços Abrindo os braços pra ele Abraçados fortemente Tão próximos Que um podia sentir o cheiro Sentiu o cheiro do outro Acordou pensando Estranho Ele é que devia estar de luto Raul voltou sem luto Numa sexta-feira de tardezinha Telefonou a repartição Pedindo a Saúl que fosse ver A voz de baixo e profundo Parecia ainda mais baixa E mais profunda Saúl foi Raul Tinha deixado a barba crescer Estranhamente Em vez de parecer mais velho Ou mais sério Tinha um rosto quase de mim Beberam muito nessa noite Raul falou longamente da mãe Eu podia ter sido mais legal com ela Coitada Disse E não cantou Quando Saúl estava indo embora Começou a chorar Sem saber ao certo o que fazia Saúl estendeu a mão E quando percebeu Seus dedos Tinham tocado a barba crescida de Raul Sem tempo para compreender Abraçaram-se fortemente E tão próximos ficaram Que um podia sentir o cheiro do outro O de Raul Flor murcha Gaveta fechada O de Saúl O de Saúl Colônia de barba Tal Durou muito tempo Muito tempo A mão de Saúl Tocava a barba de Raul Que passava os dedos pelos caracóis E outros do cabelo do outro Eu disse Seu nada Do silêncio Era impossível ouvir uma torneira Endando longe Tanto tempo durou Aquilo que quando Saúl levou a mão cinza O cigarro Era apenas uma longa cinza Que eles marcou Sem compreender Afastaram-se então Raul disse qualquer coisa como Eu não tenho mais ninguém No mundo E Saúl Outra coisa como Você tem a mim Agora e pra sempre Usavam palavras grandes Ninguém Mundo Sempre E apertavam-se As duas mãos Ao mesmo tempo Olhando-se nos olhos Injetados de fumo E choro E álcool Embora fosse sexto E não precisassem ir A repartição Na manhã seguinte Saúl Despediu-se Caminhou durante horas Pelas duas desertas Cheias apenas de gatos E brindos Em casa Acaiciou Carlos Gardel Até que os dois dormissem Mas um pouco antes Sem saber por que Começou a chorar Sentindo-se Sol E pobre E feio E infeliz E confuso E abandonado E medo E triste 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 Pensou em ligar Pra Raul Mas não tinha fichas E era muito Tarde Depois Chegou o Natal O Ano Novo Que passaram juntos Recusando o convite Dos colegas De repartição Raul Deu a Saúl Uma reprodução Do Nascimento de Vênus De Botticelli Que ele colocou Na parede Diretamente Onde estiveram Amado de Banuari Saúl Deu a Raul Um disco Chamado Os Grandes Sucessos De Dalva de Oliveira A faixa Que mais ouviram Foi Nossas Vidas Prestando atenção Naquele trechinho Que dizia Até Nossos beijos Parecem beijos De quem Nunca Amo Onde está Onde está Lindo de cabelos de oro de dientes de velas labios de luz dime si me quieres como yo te adoro si de mí te acuerdas como yo te adoro y a veces escucho un recogido de mí y encuentro en la brisa me parece decir si te quiero mucho mucho, mucho mucho, mucho tanto con el france siempre está en la brisa 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 de champagne de la brisa de Raul que Saúl enriqueu a taça e brindou a nossa amizade Beberam até quase caíram. Na hora de deitar, trocando a roupa do banheiro, muito bêbado, Saúl falou que adorminou. Raul olhou para ele e disse, você tem um corpo bonito. Você também, disse Saúl. E baixou os olhos, deitaram ambos dois, um na cama atrás do guarda-roupa, o outro no sofá. Quase a noite inteira, um podia ver a brasa acesa no cigarro do outro, furando o escuro feito um demônio de homens incendiados. Pela manhã, Saúl foi embora sem se despedir, para que Raul não percebesse suas fundas olheiras. Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias, e tinham planejado juntos, quem sabe, Parantir, Preto, Porto Seguro, Ficaram surpresos naquela manhã, em que o chefe de sessão o chamou, perto do meio-dia. Fazia muito calor, suarento, o chefe, foi direto ao assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. Recusou-se a mostrá-la. Pai dos dois, ouviram expressões como relação normal e ostensiva, desavergonhada aberração, comportamento doentio, psicologia deformada, sempre, sempre assinadas por um atento guardião da moral. Essa questão dos gays das forças armadas, como é que você vê isso? As militares são tão burbadas intimamente, né? O cara vai acabar visando o quarto do outro, né? O que é pra que dia você pode ver? Obrigado, ou vai ser obrigado a se alistar, não interessa a sua preferência sexual. Estão lá no seu mantimento, o sexo masculino, você tem que alistar todo mundo, o sexo masculino, todo mundo. Não pode, você não pode, não. E você vai esculhambar no meio de ter as forças armadas. Você vai ser contra você, né? Você quer que, por exemplo, um filho teu, ao prestácio alimentar obrigatório, fosse a campanha de ensino e dormia numa barraquinha pra duas pessoas com um homossexual ao seu lado? É, eu sou vice-dista, eu te atorava, eu não vou comprar nada, eu não vou comprar nada, eu não vou comprar nada. E outra coisa, que é uma coisa, esse negócio é sério, que é, o pessoal fala aqui de discriminação, agora você declara, contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Não, cara, que não, contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Eu assisto dois homens se beijando e Eu sou católico, eu estou na religião, eu não adivinizei. E pra mim isso é muito mais desvio, né, de comportamento adequado. Daqui a pouquinho, o casal, eu estava com 57 anos, no meu tempo era coisa rara de encontrar um gay, o que eu tinha, uma bicha na rua, como tu fala, né. Era um viadinho, o filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Na questão do couro, se o nosso filho começa a andar com quem cheira, a princípio ele tem tudo pra cheirar também. Se começa a andar com marginais, tem tudo pra ser marginais, pode até não ser, mas tem tudo. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro. E eu olho pra você e falo o seguinte, vocês querem que teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega do lado? Que nojo!